Pra perdoar, pra me salvar Já me rodei com meus pecados Mas respondi o que vivo com o Pai está Com o Pai é infinito E meus irmãos, muitas vezes a gente quer buscar saciar essa sede e muitas coisas aqui dessa vida É muito normal a gente se desligar às vezes e achar que a gente pode conseguir saciar isso com coisas da vida Seja com bens materiais Seja com experiências da vida Seja com coisas que até são boas Criadas por Deus Pra nossa vida, pra nossa história Mas se o nosso coração nos encontra nelas A gente não vai ter prazer A gente não vai ter saciamento Porque essa saciação Como você fala? Essa saciedade só nos encontramos Nós só nos encontramos em Jesus Que é uma bênção, muito receptivo Nós estamos aqui, fomos recebidos por ele E queria aqui agradecer ao Senhor E também deixar um espaço em pessoas E dizer alguma coisa Eu quero dizer que Deus cuida de você, adolescente Não pare Porque Deus está cuidando de você Você está crescendo? Demais da conta E esse pré-congresso amanhã, como vai fazer? Vai ser top Porque Jesus realmente estará na casa Amém Gente, então é isso Começou a temporada de pré-congresso E logo mais estaremos juntos no congresso geral E aí Não vai, não vai primeiro Para não, vai, estamos juntos Estamos juntos Então vamos lhe Sim, então vamos lhe Sim Música 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 Música